Todos os dias E não tem mãe nem pai Nem sei como ela ainda está inteira Porque além de ensinar Tem também que ser amiga e companheira De quem jamais teve um lar O seu rosto me transmite o cansaço Que esta vida lhe faz Mas a sua vocação é bem mais forte Não deixa o ideal pra trás Sei que ela antes de ser professora Tem no coração A poesia e a ternura que eu preciso Há tanto tempo em vão Professora Eu amo você Professora Nem sei como lhe dizer Professora Eu quero o seu carinho Também sou como aquelas crianças Não tenho ninguém Eu vivo sozinho Também sou como aquelas crianças Não tenho ninguém Não tenho ninguém Eu vivo sozinho Perdão 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 Eu imito este conceito Me achando no direito De amar e ser amado Perdão Que o amor tão grande assim Não deve chegar ao fim E jamais ser castigado Perdão Perdão Pela lei Pela lei que eu não cumpri Pelo amor que eu escolhi Meu coração fiz assim E se este amor faltar Tudo pode se acabar Minha vida vai ter fim Perdão Senhor Eu andava amargurado Pela rua Desprezado Sem amigos Sem caminhos E agora esta senhora Já foi bom Que me adora E agora esconde Ao meu carinho Dançarina Me dá o prazer De dançar comigo Esta canção Vim aqui me distrair E prometo não sair Sem furar o seu cartão Vim aqui me distrair E prometo não sair Sem furar o seu cartão Dançarina Meu ex-amor De repente Me abandonou Tantas vezes me traiu Meu coração não resistiu Afinal tudo acabou Tantas vezes me traiu Tantas vezes me traiu Dançarina O dançarina Oh 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 dançarina E aí